O pagamento do Bolsa Família do mês de abril, que começou no último dia 15, segue até o dia 30. Este mês, cerca de 14 milhões de famílias vão receber o benefício. O investimento do governo é de mais de 2 bilhões de reais. O programa de transferência de renda beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país. Para saber em que dia sacar o benefício, a família deve observar qual é o último algarismo do número de identificação social impresso no cartão Bolsa Família. Os beneficiários com cartão terminados em 1 recebem no primeiro dia do calendário de pagamento, os terminados em 2 no segundo dia e assim por diante. Em abril, por exemplo, o pagamento começou no dia 15 e vai até o dia 30. O benefício fica disponível para saque durante 90 dias e o valor repassado depende do número de membros da família, idade e renda declarada. A seleção para o Bolsa Família é feita com base nas informações registradas pelo município no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.